E aí galera, beleza? Bom, como todo mundo já me conhece, eu sou o Tinho e nessa videoaula eu vou mostrar a vocês como criar moldes para adesivos de unhas usando o CorelDRAW. Esse vídeo será dividido em 3 etapas e essa primeira aqui eu vou mostrar a vocês como criar as cartelinhas, os moldes. Ok? Então vamos lá. Aberto seu CorelDRAW, vamos em arquivo, novo e crie um documento qualquer, de qualquer tamanho. Clicamos em ok. Agora aqui em cima você vai digitar, na largura você vai colocar 10 centímetros e na altura você vai colocar 4,5 centímetros e dê um enter. Vamos dar um zoom no scroll do mouse, com a bolinha do mouse para cima ele dá o zoom e para baixo ele diminui. Vou deixar um zoom dessa forma aqui. Agora eu vou dar dois cliques rápido na ferramenta retângulo e vou mudar essa cor do traçado dela aqui, está preto. Eu vou aqui com o botão direito em cima da camada das cores, deixar um cinza mais clarinho com o botão direito. Agora vou com a ferramenta seleção e vou bloquear essa camada com o botão direito em cima dela, bloquear objeto. Agora eu vou voltar para a camada da ferramenta retângulo e vou criar um retângulo qualquer aqui, de qualquer tamanho. Agora aqui em largura eu vou deixar 1,7 centímetros e aqui na altura eu vou deixar 1,85. Vou dar um enter. Vai ficar dessa forma. Eu vou clicar aqui no x no centro dele e vou arrastar um pouquinho para o lado para tirar do cantinho aqui. Agora vamos aqui em cima. Certifique-se que o cadeado esteja desmarcado. Se estiver marcado ele vai estar escurinho aqui. Você vai dar um clique para desmarcar. Vai ficar um cadeadinho aberto. Aqui na setinha você vai clicar e vai deixar 0,8. Aqui do lado também você vai clicar nessa setinha e vai deixar 0,8 centímetros. Agora vamos com a ferramenta seleção e vamos apertar a margem do teclado. Duplicou esse retângulo aqui. Vou segurar o CTRL e vou clicar em cima dele e vou clicar e arrastar aqui para o lado. Dessa forma. E agora vou deixar esse retângulo aqui, esse molde aqui, no tamanho de largura eu vou deixar 1,4 centímetros. Em altura eu não vou mexer em nada. Vou dar um ENTER e vou segurar o CTRL e vou arrastar ele um pouquinho para o lado para voltar um pouquinho. Dessa forma. Agora vou apertar o MAG do teclado novamente. Vou segurar o CTRL e vou arrastar esse molde para o lado. Aperte o MAG do teclado, segure o CTRL e arraste, clica, segura e arrasta. Aperte o MAG do teclado, segure o CTRL, clica, segura e arrasta para duplicar. Para arrastar. Aperte o MAG do teclado, segure o CTRL, clica, segura e arrasta para o outro lado. Feito isso, vamos segurar o SHIFT do seu teclado. Vou segurar o SHIFT e vou clicar nos moldes. 1, 2, 3, 4, 5. Segurando o CTRL novamente, vou clicar e arrastar um pouquinho para o lado para centralizar mais ou menos dessa forma. Agora, vamos com o botão direito, deixei ele selecionado, com o botão direito em cima deles, agrupar. Agora vamos em efeitos, power clip, criar recipiente vazio do power clip. Agora, com o botão direito novamente, desagrupar tudo. Vou clicar aqui fora. E agora, vamos criar a palavra push aqui. Vamos criar primeiro o retângulo. Clicamos aqui na ferramenta retângulo. E vou criar um retângulo do tamanho do molde aqui, da largura do molde. Vou pintar ele de uma cor desejada. Vou colocar um roxo. Um roxinho mais claro. Dessa forma. Vou com a ferramenta texto. Vou clicar aqui fora e vou digitar o nome, a palavra push. Vou com a ferramenta seleção e vou diminuir aqui nos cantinhos a palavra, para que fique menorzinho. Vou clicar e arrastar ela para dentro do retângulo que a gente criou. Vou dar um zoom aqui e vou diminuir mais um pouquinho. Está ok? Feito isso, com o texto selecionado, segure o shift do seu teclado e clique na camada retângulo que a gente criou aqui. Agora segure o ctrl e vamos arrastar um pouquinho para baixo para tirar de cima do molde. Agora vamos com a ferramenta mais do teclado. Segure o ctrl, clica, segura e arrasta para o outro lado. Vamos novamente apertar o mais do teclado, segure o ctrl, clica, segura e arrasta para o outro lado. Vou tirar o zoom um pouquinho. Aperte o mais do teclado, segure o ctrl, clica, segura e arrasta para o outro lado. Vamos apertar o mais do teclado novamente, segure o ctrl, clica, segura e arrasta para o outro lado. Vamos novamente apertar o mais do teclado, segure o ctrl, clica, segura e arrasta para o primeiro molde. Feito isso, vou clicar aqui fora, no primeiro retângulo que a gente criou. Vamos clicar aqui, com o botão direito, desbloquear o objeto. Feito isso, vamos agora salvar esses moldes. Vamos em arquivo, salvar como. Eu vou deixar aqui o nome cartela única. Você não vai mexer em nada aqui. Clicamos em salvar. Como eu já tenho, vou pedir para substituir. Clicamos em sim. Bom, na próxima videoaula eu vou mostrar a vocês como montar esses moldes em uma folha A4. Tá bom? Até a próxima.